Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cata, do canal Artes da Cata, e eu já vou passar pra vocês este barradinho aqui. Ele é feito em carreira única, com os abacaxizinhos, né? Bem fácil pra ser feito. Aí, tem um vídeo explicando no canal, né, como faz pra prender ele no tecido também, tá? Então, este aqui, eu usei este fio aqui, ó, da Nelfios, Moda Neon Estonado. Ele é 100% algodão, tá? E agora, eu vou usar com vocês este fio aqui, que tem a textura de 295. Vou usar a agulha 175, tá? Vamos ver a diferença que ele vai ficar, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso barrado. Então, eu vou iniciar aqui, fazendo seis correntinhas. Vou na primeira correntinha e prendo com ponto baixíssimo. E fecho aqui, meu anelzinho, tá? E subo três correntinhas e vou trabalhar dentro da argolinha. Vou fazer mais dois pontos altos, tá? Fico com um bloquinho de três pontos altos. E faço duas correntinhas, faço mais três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Então, ficou assim, olha. Três bloquinhos com três pontos altos e duas correntinhas nos intervalinhos. Agora, eu vou subir quatro correntinhas. Viro o meu trabalho e vou repetir um lequinho aqui dentro do primeiro espacinho. Então, eu faço três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha, pego uma laçada e vou nesse próximo lequinho e vou fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou fazer quatro correntinhas. São três correntinhas que equivalem a um ponto alto e mais uma correntinha de intervalinho. Viro e vou no primeiro, no primeiro, não, no segundo ponto alto, tá? Que no primeiro eu já fiz as correntinhas, né? E faço um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto no ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto no ponto alto. Uma correntinha, uma correntinha e um ponto alto, tá? E três correntinhas. Pego uma laçada e vou repetir o meu lequinho, lá dentro do lequinho. Então, são três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Faço quatro correntinhas. Viro, repito o meu lequinho. Agora, com três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Então, olha, está ficando assim. Então, vamos continuar aqui. Então, agora aqui, depois do lequinho, eu faço quatro correntinhas. E venho aqui entre o primeiro e o segundo ponto alto e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Um ponto baixo no próximo intervalinho. Três correntinhas. Um ponto baixo no próximo intervalinho. Três correntinhas. Um ponto baixo. Se você quiser fazer com quatro correntinhas, pode fazer também, tá? Eu achei melhor o meu com três correntinhas. E um ponto baixo no último espacinho, tá? Então, aqui nós ficamos com quatro argolinhas pra fazer o abacaxizinho. E agora, faço três correntinhas, viro. Vou neste primeiro, nesta primeira argolinha e faço um ponto baixo. Mais três correntinhas. Um ponto baixo na mesma argolinha. Mais três correntinhas. E mais um ponto baixo na mesma argolinha, tá? Nós vamos fazer aqui, então, três argolinhas aqui na primeira argolinha do abacaxi. E faço três correntinhas. Vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Mais três correntinhas. Um ponto baixo na próxima argolinha. Mais três correntinhas. Um ponto baixo na próxima argolinha, tá bom? E agora, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou dentro do meu lequinho e repito o lequinho. Faço três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. E agora, aqui, eu já vou começar mais um abacaxi. Então, eu faço mais, faço uma correntinha. Uma, não. Duas correntinhas, aliás. E mais três pontos altos dentro do mesmo lequinho. Já mostro pra vocês como que ficou. Tá bom? Então, aqui, olha, sempre que tiver três lequinhos sozinhos, o próximo eu tenho que fazer aqui o aumento, tá? Aí, é hora de eu fazer três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Pra começarmos aqui, mais um abacaxizinho. Agora, eu subo quatro correntinhas. Viro, repito o primeiro lequinho. Faço três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Agora, sim, uma correntinha, vou neste próximo lequinho e faço seis pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco e seis. E agora, agora, eu tenho que terminar este abacaxizinho, né? Então, quatro correntinhas. Vou na primeira argolinha e faço um ponto baixo, mais três correntinhas, um ponto baixo dentro da argolinha, três correntinhas, um ponto baixo na terceira argolinha, tá? E vamos fazer esses três, tipo picôzinho, né? Aqui, novamente. Então, faço três correntinhas, viro, vou dentro da argolinha e faço um ponto baixo, mais três correntinhas, mais um ponto baixo na mesma argolinha, três correntinhas, um ponto baixo na mesma argolinha. E três correntinhas e três correntinhas e um ponto baixo na mesma argolinha, tá? Terminei um abacaxizinho. E agora, quatro correntinhas. Um, dois, dois, dois. Pego uma laçada, vou no primeiro ponto alto e faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no ponto alto, Uma correntinha, um ponto alto no ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto no último ponto alto. Agora, são três correntinhas. E repito o lequinho. Faço três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Agora, eu subo quatro correntinhas, viro o meu trabalho e repito o lequinho sobre o lequinho. Faço três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. E quatro correntinhas. Vou entre o primeiro e o segundo ponto alto e faço um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo no próximo intervalinho. Três correntinhas, um ponto baixo no intervalinho. Três correntinhas, um ponto baixo no intervalinho. Três correntinhas, um ponto baixo no último intervalinho. Agora, subo três correntinhas, viro, vou no primeiro, na primeira argolinha e faço um ponto baixo. Três correntinhas, mais um ponto baixo dentro da argolinha. Três correntinhas e um ponto baixo na mesma argolinha. Então, três argolinhas aqui na mesma argolinha. E três correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. Três correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. Três correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. E quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Então, agora, novamente, olha. Aqui eu tenho os dois lequinhos, né? Aqui eu tenho um sozinho, um sozinho e um sozinho. Então, agora, aqui no quarto sozinho, que seria sozinho, nós vamos repetir esse aumento aqui. Então, faço três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos dentro do mesmo lequinho. Duas correntinhas e três pontos altos no mesmo lequinho. E subo quatro correntinhas. Viro, repito o primeiro lequinho. Faço três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. E agora, uma correntinha. Vou no próximo lequinho e faço seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Tá? E vamos terminar o abacaxizinho ali. Então, quatro correntinhas. Um ponto baixo na argolinha. Três correntinhas. Um ponto baixo na argolinha. Três correntinhas. Um ponto baixo na última argolinha. E subo três correntinhas. Um ponto baixo na última argolinha. Mais três correntinhas. Um ponto baixo na mesma argolinha. Três correntinhas. Um ponto baixo na mesma argolinha. E três correntinhas, um ponto baixo na última argolinha. E quatro correntinhas, um ponto alto no primeiro ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto no último ponto alto. E três correntinhas. E repito o lequinho. Faço três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. E subo quatro correntinhas. Viro, repito o lequinho. Faço três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. E quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou no primeiro intervalinho entre um ponto alto e o outro e faço um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo no próximo intervalinho. Três correntinhas, um ponto baixo no intervalinho. Três correntinhas, um ponto baixo no intervalinho. Três correntinhas, três correntinhas, um ponto baixo no intervalinho. E... Três correntinhas novamente. Então, esse aqui nós já terminamos, né? Esse abacaxizinho, agora nós vamos voltar com esse aqui. Então, três correntinhas, viro, faço um ponto baixo na última argolinha, mais três correntinhas, um ponto baixo na mesma argolinha. Mais três correntinhas, e um ponto baixo na mesma argolinha. E três correntinhas, e um ponto baixo na próxima argolinha. Três correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. Três correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha. E quatro correntinhas. E vou fazer novamente, olha, aqui tenho sozinho um, dois, três, aqui seria o quarto, então, vamos fazer novamente a abertura aqui pro próximo abacaxizinho. Faço três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos, mais duas correntinhas e mais três pontos altos. E vamos subir quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro, viro, repito o primeiro lequinho, fazendo três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Uma correntinha e vou dentro do próximo lequinho e faço seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Tá? E quatro correntinhas. Vamos na próxima argolinha, vamos fazer um ponto baixo, mais três correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha, três correntinhas, um ponto baixo na última argolinha, três correntinhas. Viro o meu trabalho, faço um ponto baixo na última argolinha, mais três correntinhas, um ponto baixo na última argolinha, três correntinhas, um ponto baixo na mesma argolinha. E três correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha, tá? E quatro correntinha, um ponto baixo na sexta argolinha, uh, quatro correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, um ponto alto, um ponto baixo na sexta argolinha. Uma correntinha, um ponto alto e três correntinhas e repito o lequinho. Com três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Então, pessoal, acho que já deu pra pegar, né? Então, olha como que está ficando. Então, eu vou terminar o meu aqui, vou medindo o meu tecido. E quando eu estiver fazendo o último abacaxizinho, eu volto com vocês, porque daí o último é diferente daí, tá? A gente não vai abrir o outro aqui, tá bom? Tem que terminar com o abacaxizinho aqui completo. Então, quando eu estiver no último, eu volto com vocês. Pessoal, então, eu medi já o meu barradinho aqui no tecido. Então, eu já terminei. Vou fazer o último aqui junto com vocês, tá? Então, esse daqui já está completo. Agora, vamos fazer aqui quatro correntinhas. Vou começar nas argolinhas do abacaxizinho. Então, vou entre um ponto alto e o outro e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo no intervalinho. Viro, três correntinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo. E agora, três correntinhas. Viro. Um ponto baixo na última argolinha. Três correntinhas. Um ponto baixo dentro da mesma argolinha. Três correntinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo na próxima argolinha. Três correntinhas. Um ponto baixo na próxima argolinha. Três correntinhas. Um ponto baixo na próxima argolinha. né? Quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Olha, então, uma, duas, três lequinhos aqui. Então, agora, seria a hora de fazer o aumento, né? Pra iniciarmos outro abacaxezinho. Mas, como nós vamos encerrar agora? Então, vou fazer somente um lequinho sobre o lequinho. Então, eu faço três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Quatro correntinhas, viro, repito o lequinho. Com três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. E quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou dentro da argolinha e faço um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha, três correntinhas, um ponto baixo na última argolinha, três correntinhas, viro, faço um ponto baixo baixo dentro da argolinha, mais três correntinhas, um ponto baixo dentro da argolinha, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha, tá? Então, última argolinha aqui. E agora, quatro correntinhas. E somente vou prender aqui, olha, nesse primeiro ponto alto do lequinho, eu vou prender com um ponto baixíssimo. E está pronto o nosso barrado, tá? Encerramos ele assim. Corto meu fio e passo aqui por dentro. Pessoal, então, terminamos aqui o nosso barradinho. Aí, é só pregar no tecido, tá? Tem um vídeo que eu fiz, que está no canal, de como pregar o barradinho com o próprio crochê, tá bom? Então, se você está chegando agora no canal e não é inscrita, não se esqueça de se inscrever, né? Pra não perder as novidades. Se gostou do vídeo, deixa um joinha, que é bem importante pro crescimento do canal. E até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau!